Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Liz, criadora do canal Leris com Amor. Sejam todos muito bem-vindos ao canal e você que ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu joinha e os seus comentários também. Não se esqueça de ativar o sininho, porque toda vez que tiver algo novo no canal, vocês vão ser os primeiros a saber. Hoje tenho uma coisa maravilhosa para mostrar para vocês. Se vocês já gostou do conteúdo, vem comigo! E como eu disse então, hoje vou mostrar para vocês as minhas gringas. Isso mesmo pessoal, as minhas plantinhas, as minhas suculentas raras, suculentas que é difícil de encontrar, suculentas caríssimas. Acreditem, muitas suculentas caríssimas, mas quem gosta não vê preço, não é mesmo? Quem coleciona não pensa nisso, assim como eu. Eu vou começar então, eu separei aqui essa bancada da alegria, essa bancadona aqui, para mostrar para vocês. Separei as minhas lindas, as minhas rarinhas, as minhas rainhas, como se dizem assim, tá bom? Vou começar mostrando para vocês então, aqui da pontinha. Lembrando gente, que eu estou mostrando para vocês as minhas plantas. Não é por metidez, não é por, como se diz, pessoas, sabe essas pessoas metidas que querem mostrar? Ah, eu tenho! Não, gente! É puro orgulho, orgulho de ter minhas plantinhas, orgulho de ter adquirido as tão sonhadas plantinhas, né? Quem não sonha com uma planta rarinha, com uma gringuinha? Gente, eu vou confessar para vocês, viu? Eu adoro as gringas, adoro! Quando eu vejo uma assim, linda, que eu não tenho, eu não penso duas vezes para comprar. Nem quero saber de valor, nem penso nisso. Se eu tiver, eu vou e compro. E é o que eu fiz com essas lindezas aqui, que eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Mas que fique bem claro, tá bom? É puro orgulho de ter essas meninas lindas. E eu tenho o maior prazer de mostrar para vocês, tá bom, gente? Vocês inscritos, muito especiais para mim. Vamos começar então aqui por essa lindeza aqui, que é a minha Agavoide Lipstick. Olha só que coisa mais linda! É muito linda, né, gente? Essa Agavoide, fala sério! Hoje está um pouquinho escurinho aqui, está um pouquinho nublado, tá bom? Mas acredito que vai dar para vocês verem direitinho. Tenho essas duas lindíssimas aqui, que é a minha Ebony, tá bom? Apesar de as duas estarem com a coloração diferente, são a mesma planta, tá bom, gente? Eu tinha uma e ganhei mais uma da minha irmã. Outra coisa também, pessoal, eu tenho mania de comprar duplinha, tá bom? Geralmente, quando essas plantas raras, que é uma planta que é difícil de a gente encontrar, eu tenho mania de comprar duas. Porque se eu perder uma, eu tenho outra, né? Eu sou ligeira! Agora, olha essa Ebony. Gente, Ebony não, gente, desculpa, estou ficando doida. Olha, as plantas estão subindo para a cabeça. Olha essa lindeza aqui, é a minha Rainbow. É a Peri Von Berg variegata. Sim, isso mesmo. Aí, eu não tenho uma, eu tenho duas. Por falta de uma, eu comprei duas, né? Com medo de perder. Gente, mas essa planta é linda. Ainda não estão muito grandes, tá bom? Porque, digamos que ela é nova aqui ainda, né? Essa rainha. Tenho também essa minha aqui. Essa aqui, deixa eu ver, deixa eu lembrar. A Romeu versus Lilacina. Olha só que espetáculo de planta. É uma mistura, tá bom? Da Romeu com a Lilacina. Uma vez que eu não tenho sorte com o Romeu, né? Já perdi uma, já perdi duas. Agora, eu estou sem, mas logo, logo eu vou ter outra. Aí, eu tenho essa aqui, que é linda, tá bom? Que é parente dela também. Tenho a minha patinha de urso, variegata, que é o Cotiledon tomentosa variegata. Olha que espetáculo. Essas patinhas rosadinhas, gordinhas, muito lindas, né? Olha só, que fofa. Tenho também a minha Afterglow. Olha o escândalo dessa criança. Meu pai, o que é isso? Agora, gente, olha aqui que eu comprei. Ai, que fofucha. A minha tão sonhada Equeveria Compton Carrossel. Isso mesmo, pessoal. Comprei a minha carrossel. Não comprei uma, eu comprei duas carrossel. Gente, de todas as plantas que eu tenho, rara e gringa, essa foi a mais cara. Essa mesmo, justamente. Como diz a minha amiga Vívia, eu tive que deixar lá meus dois rins e o coração. para poder pagar essa lindeza aqui. Mas olha só, valeu tudo a pena. Valeu muito a pena. Aí, eu tenho também essa daqui que eu comprei, que veio de fora. Que eu comprei da minha amiga Andréia, lá do Espírito Santo. Ela falou que não tem a ID dessa planta. Gente, eu tinha foto dela aqui para eu te mostrar. Essa planta, ela cresce muito. Ela fica vermelhinha. Portanto, sem a ID, tá bom? Eu vou mostrando para vocês, quando ela crescer, para vocês verem como ela fica vermelhinha. Tenho também a minha Laui, é claro, não poderia faltar a Laui, né? Olha que linda. Uma Laui, eu tenho duas Laui. Vocês vão perceber que essa outra Laui está um pouco manchada. Essa aqui veio da minha irmã, tá bom? E como ela cobria as plantas dela com plástico, aí manchou toda a Laui dela. Aí, eu tenho essa aqui que eu ganhei dela. E tenho essa minha aqui. Tá vendo a diferença? Bem intacta, né? Porque não pode tocar nas pruínas. Não toque nas pruínas. Das meninas. Não poderia faltar também esta maravilhosa, espetaculosa Albuca Aspirales. Olha só que escândalo de planta. Gente, ela fica toda encaracoladinha. Essa coisa mais linda aqui que vocês estão vendo. Olha que fofucha, tá bom? Essa é minha Albuca Aspirales. E também, claro, a Dionísios, né? Um bom colecionador. Não pode faltar o Dionísios. Olha que fofucha a minha Dionísios. E também, essa daqui, recém-chegada. Por isso que ela ainda está meia deitadinha. Porque ela é recém-chegada, tá bom? É o meu Ionio Lemon Lining, tá bom? Ó, se escreve assim. Essa lindeza aqui, tá bom? É esse Ionio aqui, ó. Vocês vão vendo no decorrer do tempo. Conforme for crescendo, eu vou mostrando, tá? É claro, o outro Ionio, Suburst. Tenho dois Ionio. Olha, eu comprei dois, tá bom? Ah, como uma bela história, né? Medo de perder. É claro que não poderia faltar a Rainha Mandala. Olha aqui, a minha rainha. Minhas duas rainhas. Também a minha Chualchuense. E que está com haste floral. Olha que linda, gente. Essa Chualchuense. É muito linda, né? Gente, não esquenta a cabeça com a pronúncia. Porque que importa a pronúncia agora, não é mesmo? Com tanta coisa linda. Olha aqui a minha orelha de elefante. Fantástico. Calanchoi. Fantástico. Que é essa lindeza aqui. Muito fofa, né, gente? Lembrando, pessoal, como eu falei, essas plantinhas são tudo plantinhas, plantas raras, as plantas que é difícil você encontrar. Não encontra em qualquer lugar essas flotinhas que eu estou mostrando pra vocês, tá? Tá bom, gente? Desculpa o barulho. Muitas delas eu tive que encomendar bastante tempo depois pra estar conseguindo, tá bom? Então, eu vasculho, eu vou atrás mesmo. Esse daqui é o meu Eônio Nobili. Olha só o meu Eônio Nobili. Como ele está lindo. Gente, que perfeição! E também essa aqui é outra raridade, né, não? Olha só. Que linda. Essa daqui, gente, ela vira uma cascata. Se escreve assim. Fantástico e Fontaine. Ai, quanta emoção! Olha aqui. Nossa, mãe. Imagina isso grande. Já pensou? Essa outra aqui, riquíssima, é a minha Equeveria Cupid Tops vs Debbie. Tá bom? É isso mesmo. É uma misturinha. É outra também que foi muito difícil, me deu muito trabalho pra conseguir. Mas eu, claro, como uma boa colecionadora, consegui. Tenho essa outra raridade, e muito linda, por sinal, que é a minha Equeveria Alto Flamin. Eu sempre mostro pra vocês a plaquinha, pessoal. Desculpa o barulho. Porque, às vezes, o nome é um pouco trava-língua, né? Então, pra evitar a fadiga, eu sempre mostro a plaquinha, tá bom? É claro que eu tenho a mandiba. É claro que eu tenho essa criança linda. Se escreve assim. E olha só como está bonita a minha mandiba. Nossa, mãe. Fechou, hein? Outra também que não poderia faltar é a minha culimbra. Isso mesmo, pessoal. Eu tenho a culimbra também. Foi muito difícil pra encontrar, mas eu encontrei. Bom, então, era isso que eu queria mostrar pra vocês. A minha bancada de plantas gringas, plantas raras, que é muito bonito, por sinal. Tá bom? Eu queria compartilhar com vocês a minha felicidade em ter essas plantinhas tão sonhadas. Não é, gente? Quem não gostaria, né? Não se esqueça de deixar o seu like. Comente aí qual é a sua preferida. Vocês têm gringas também? Conta aí no comentário. Fala pra mim aí o que vocês têm de bonito pra gente estar sabendo, pra gente estar conhecendo. É muito bom a gente ter as plantinhas dos sonhos, não é mesmo? E vou fechar com essa daqui, deixando um abraço pra todos vocês. Espero que vocês gostem do vídeo e, é claro, das minhas raridades. Beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Vou fechar aqui na maior riqueza. Na minha carrossel. Beijo. Tchau.